Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deixa eu ficar... Marinheiro Deixa eu vir um pouco mais pra frente Vamos ver... Colocar... A cara do container Ixi, ficou muito pra fora De novo Acho que funcionou agora... Funcionou agora... Ae garoto, agora funcionou Beleza, olha Isso, não abre ele Ae, mas aqui funcionou Ae garoto Deixa eu ver se eu tenho uma... Uma arma... No soco eu tô... Eu acho que ele... Machadinhas Será que no soco ele sai? Deixa eu ver se eu tirar o... Vamos no soco Olha ai galera Agora funcionou mano Beleza? Dá pra fazer em qualquer lado Olha ai ó Eu não ganho nem experiência Ei tcharos Olha o sucesso galera Dá pra fazer em qualquer lado Sei certo... Sei, 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 sei... Tá ligado que certo não é com S né? Isso não tá certo Ele ganhou o Gabriel Santos Aproveitou que eu não podia Aproveitou que eu não podia Né meu Deus? Vou colocar aqui ó Aqui é o que? Uma vez? Que foi na conta original dele Quando o boost... Ah não! O Gabriel foi o que ganhou na última live Quando o boost estiver pronto Eu vou começar a fazer eventos também Né meu Deus? Funciona em qualquer porta Beleza? Olha ai galera Então conseguimos ai tá? Cuidado pra ele não seguir e sair do lugar né ó Só fica ai na hora que ele sair pra comer e ele volta né ó Foi rapidinho né casquinha A caixa do assentamento eu vou ficar aqui em cima O problema é que tem... É que tem chance de trocar a caixa do assentamento só quando passa mano Aí ó Tá pega moleque Beleza? Então pra você travar o boost É só fazer esse procedimento Fica ali naquela posição ali Pra você travar ali E se caso não funcionar de primeira Você tem mais duas tentativas Tá? Pra fazer em todas aqui ó O... 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 O Fabio Marchiori mandou o print aqui ó Vou colocar o print aqui também Pra vocês poderem ver Tá pra... Aqui ó... Tá vendo ó... Aqui é um cantinho muito legal Tá? Pra poder tá utilizando ai ó Beleza? Aí você tira um print aí também deste local ó Tá vendo ó... Olha aí ó... Tá? Tá? Aí você pode estar matando na arma branca tranquilamente Beleza? E você pode estar fazendo também em outros locais ó Aqui né? Você abre aqui ó... Tá? Olha aí ó... Aqui é 100% garantido tá galera? O Fabio Marchiori ali Beleza? Muito legal mesmo Tá? As premiações que a gente ganhou mudou aqui o evento também tá? Beleza? Então você faz esse processo ali pra travar o boss Desta forma aqui Eu vou deixar os créditos pra... Pro canal aí do Eco Acho que é... Eu não sei o nome do canal tá? Aqui também mesma coisa né galera? Você tenta aqui ó... Deixa eu ver ó... Tá? É desse jeito que funciona Deixa eu ver... Aqui não tem boss né galera? Aqui eu não sei se funcionou Tá? Beleza? Aí você vai tentando Se não der Primeira Cola a pasta E passa novamente Beleza? É assim que vai funcionar o esquema Ó mudou cara Mudou Mudou as recompensas também Caraca Mano mudou as recompensas Saca? É que muda mesmo Tem bug pra gente mudar É só fazer o credit phase aí que muda né? Beleza? Então é assim ó... Eu vou deixar aí o crédito ao canal do Eco né? Eu chamo de Eco Mas não sei o nome do canal não Saca? Não vou deixar o vídeo Beleza? Eu vou ficando nessa daí É... A gente se vê daqui a pouquinho lá na Twitch Fazer uma live tá? Que beleza? Tá assistindo Lost Que beleza? MAMEDE É... É... Tem version 15 C Educare